Vai pra bola o Rodrigo. Vai autorizar o juizão. O Rodrigo dá aquela mirada no goleiro. Pode abrir o placar. O Sorocaba correu pra bola. Torpedo humano. Perna direita. Lá dentro. Gol. O do Sorocaba. E é do torpedão. Torpedo humano. Rodrigo, capita do time. Nem bateu tão forte, né? Foi colocado. E ele põe o Sorocaba na frente. Um para o Sorocaba. Zero pro Minas. Assina, Rodrigão. Assina que o gol é seu, o Sorocaba. Olha o Rodrigo. Tocando e tocando de bico. Chegou, ganhou no meio do caminho. Contra-ataque do Minas. Olha o tom na cara do gol. Lá dentro. Golaço. Gol. O do Minas. E é do tom. Um contra-ataque incrível. Um passe do pequeno. E que é isso, hein? Que que é isso, hein, Tom? Cavadinha pra tirar do Thiago. Fundo do gol. O Minas empata o jogo. Tá tudo igual na Arena Sorocaba. Assina, Tom. Assina que o gol é seu. É. Fininho. Fininho demais, né? Olha o giro. Limpou. Bateu lá dentro. Rocha. Bolaço. Gol. Do Sorocaba. É o futsal brasileiro brilhando. Jovem talento. Jovem pivô. Rocha. Canhota na bola. Fuzila. Tá na frente de novo o Sorocaba. Rocha número nove. Dois pro Sorocaba. Um pro Minas. Assina. Assina, Rocha. Que o gol é seu. Ali o toque pro Tondo. Virou o Renato dentro da área. Bate pro gol. Lá dentro. Gol. O do Minas. Renato. Que jogadaça, hein? E a gente falando de pivô, olha o que o Renato faz, ó. A cada mês surge um craque no futsal brasileiro. Um jogador de potencial. E, ó, o Renato, pra fazer isso aí, cara, é muita habilidade. Renatão, Renatão. Conseguiu perder ali o lance. Dobrou a marcação em cima dele. Pequeno tocou do outro lado. Dominou o Gessé. Vai bater pro gol lá dentro. Gol. O do Minas. E é de virada. Vira, virou, vira, virou. E o gol do João Pedro na segunda trave. Vindo o toque do pequeno. Gessé. Não sei se ele finalizou. Ele fez de propósito isso aí. Vamos ver de novo o lance. Gessé bate pro gol. E aí o João na segunda trave jogou pra rede. Três. Um dos chutes mais fortes do futsal mundial. Correu pra bola, Rodrigo. Pode empatar o jogo. Lá dentro. Gol. O do Sorocaba. Rodrigo. Empata o jogo. Tá tudo igual de novo. Rodrigo número 14. Assina. Assina que o gol é seu. Vem na frente pro Rocha. Vem do Rocha. Levou. Rocha na cara do gol. Lá dentro. Golaço. Gol. Do Sorocaba. Rocha. Você pode ter o seu pivô de preferência. Mas esse aí é amarelinha nele. Rocha número 9. Põe o Sorocaba de novo na frente. 4 pro Sorocaba. 3 provinas. Vários ângulos pra você. Rompendo a marcação. Tirando do goleiro. Fundo do gol. Assina a Rocha. Assina que o gol é seu. Vê até dezembro. O melhor do futsal mundial. Gessé tocou na ponta. Bateu. Toque no gol. Lá dentro. Gol. Do Minas. João. João Pedro. Joga a bola pro gol. Empata de novo o jogo. Tudo igual na Arena Sorocaba. 4 pro Sorocaba. 4 pro Minas. João Pedro. Assina. Assina que o gol é seu. Conseguiu pegar. Pinta na quadra ofensiva o pichote. Marcel tocou no fundo. O domínio é dele. Lebo toca pro Nino. Gol. No Sambinha. No forró. Não sei qual é. O que importa é que a bola tá na rede. E o Sorocaba devolve rápido. Tira o empate do marcador. 5 pro Sorocaba. 4 pro Minas. Incrível. Inclusive, né? O Minas chegou a fazer 3x2. E aí o Sorocaba, a partir daí, comandou o placar. Tocou o Gessé lá dentro. Gol. O do Minas. Gessé. O goleiro linha funcionando. O passe do Ciso. De pico. Na saída do Thiago. O Minas empata de novo. O jogo tá tudo igual na Arena Sorocaba. Assina a vacina, Gessé. Assina que o gol é seu. Na área e tudo sobre o campeão. Ih, que lambança, hein? Arthur lá dentro. Gol. O do Sorocaba. Arthur. Pede pra galera. Vai. Fala aí, galera. Fala, galera. Que ele quer ouvir. Fala, Arthur. Tira de novo o empate do placar. Numa lambança da defesa do Minas. Zequinha e Gessé. Coisa feia, hein? Olha na casinha de novo o Minas. Tava empatando de novo. A bola vem na ponta. Chegou pro Ciso. Tocou na segunda. Trave lá dentro. GOOOOOOOL do Minas. Gessé. E vale destacar o goleiro linha do time do Minas com a participação do Ciso. Mais uma vez a assistência dele. E o Gessé joga pro gol. Seis a seis. Assina, Gessé. Vai. Assina que o gol é seu.